Você quer saber onde está a sexta caixa secreta que vai trazer a última parte da armadura do astronauta de graça? Então, vem comigo que eu vou te ensinar! É isso mesmo, galerinha! Finalmente vamos completar a saga das caixas secretas que contém as partes da armadura de astronauta rosa. Porque na sexta e última vai vir o capacete e assim você vai ter uma armadura totalmente de graça no PKXD. Fique ligado, porque caso você tenha perdido alguma parte e tenha a armadura de astronauta laranja, aquela que foi entregue por código do ano passado, você pode repor a peça que está faltando usando a da armadura de astronauta laranja. Lembrando que no primeiro vídeo desta atualização eu mostrei pra vocês onde está a caixa com a mochila. Também já mostrei onde está a segunda caixa secreta contendo a camisa da armadura. Posteriormente, eu mostrei pra vocês onde estava a terceira caixa contendo as botinhas. Depois, eu mostrei onde estava a quarta caixa secreta contendo as luvas. E por fim, eu mostrei onde estava a quinta caixa secreta contendo a calça. Então, por isso, é muito importante que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado todas as vezes que eu publicar um vídeo importante assim, ensinando como conseguir um item grátis no PKXD. Agora que você já entendeu isso tudo e quer muito saber onde está a sexta caixa secreta contendo o capacete da armadura de astronauta rosa, é só você seguir o caminho exatamente do jeitinho que eu fiz, porque olha quem está escondidinha aqui. E você vai garantir o capacete. Tchau, tchau.